Oi, 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 pessoal! Aqui é a Misaki e essa semana a gente vai falar de um livro muito legal, Até que a Culpa nos Separe, da Liane. É o nosso quarto livro, né, do clube da Liane, porque nos apaixonamos por essa autora. Ela é excelente. E ele é sensacional. Ele é super na mesma vibe do Pequenas Grandes Mentiras e digo isso porque, né, ocorreu um evento, né, um evento principal e a gente fica vendo flashbacks desse evento principal, né, que é uma coisa que aconteceu no passado e isso é mesclado com capítulos, né, sobre os personagens nos dias atuais. Então a gente vai voltando e tentando entender o que foi que aconteceu nesse evento principal e como ele tá influenciando a vida dos personagens a partir disso. E esse livro, pra mim, assim, a temática principal dele, ele é uma versão, ele mostra uma versão de uma amizade imperfeita e também várias nuances, né, de várias versões de casamento, sabe, porque a gente vai acompanhar a história de três casais, assim, principais. E cada um deles tá vivendo algum tipo de problema ou, enfim, alguma determinada situação que, assim, todo mundo pode se identificar com isso. E essa é a grande sacada da Liane, né, que ela sabe fazer como ninguém. Ela coloca aquelas pequenas situações do dia a dia, né, aqueles determinados pensamentos que, às vezes, você pensa, mas tem até medo de, assim, que alguém saiba que você pensou. Ela consegue colocar isso em palavras nas histórias dela. Então a gente vai ficar sabendo, assim, de muitos, assim, podres, coisas boas e muitos podres, né, de cada pessoa. E eu acho sensacional isso. Eu sou uma pessoa que curte muito quando o autor consegue passar esse lado, esse lado sombra, desculpem, esse lado sombra e esse lado luz das pessoas, né. Porque nem todo mundo é só bom e nem todo mundo é só mal, né. E ela passa isso como ninguém. Porque tem capítulos que você lê, né, de um determinado personagem, você fala, gente, que pessoa horrível. E aí, depois, mais pra frente, você lê outra coisa e fala, gente, não, mas ele não é, né, olha, ele tem esse lado. E é tão agente, né, você se identifica muito. Mas, assim, vou falar um pouquinho só da história principal, então, pra vocês entenderem. A gente vai acompanhar a história desses três casais, né. Então tem, assim, os dois principais são a Erika e o Oliver e a Clementine e o... deixa eu olhar aqui que eu não lembro o nome dele, é... Desculpem os barulhos do meu gato. Desculpem. A Clementine e o Sam. Então, esses dois são, assim, os casais, assim, principais. Por quê? Porque a Clementine e a Erika, elas são amigas desde a infância. E, ao longo da história, a gente vai descobrir que elas são amigas, mas, assim, elas não ficaram amigas porque, assim, as duas aconteceram, né, de se encontrar e aí foi se desenrolando uma amizade. Não. A gente vai aprender que quem meio que forçou, né, a Clementine a ficar amiga da Erika foi a mãe dela. Porque ela tinha meio que dó da Erika, né, quando ambas iam pra escolinha, a mãe da Clementine sabia que a mãe da Erika era uma mãe negligente e, enfim, que a Erika, né, era meio que discriminada pelas crianças por causa disso. Por quê? Porque a mãe da Erika, ela é uma acumuladora. Então, a Erika, ela meio que não teve uma infância boa, né, ela não conseguia levar ninguém pra casa porque ela não conseguia nem abrir a porta da casa de tanto lixo e tudo o que tinha na casa dela, né. Então, ela sofreu, assim, vários traumas, né, decorrentes dessa infância dela e juventude aí que a mãe meio que negligenciou ela em favor do meio que da doença dela, né. Enfim, a mãe da Clementine acaba meio que adotando a Erika e elas vão desenvolvendo essa amizade, assim, meio que no começo forçada e aí a gente vai ver que ao mesmo tempo que elas se gostam, elas também meio que se odeiam, sabe? Então, é muito interessante ver essas nuances, assim, né, da amizade, essa amizade imperfeita, como eu disse, né. E aí, ao mesmo tempo que você vê a Clementine pensando em alguma coisa da Erika, e aí você pensa, nossa, essa Erika, nada a ver, né. Mas aí você já acompanha um outro capítulo da Erika, né, do ponto de vista da Erika e o que ela acha, né, sobre a Clementine. Daí você pensa, tá, mas a Clementine também não é santa, aconteceu isso e isso, ela fez isso e isso. E, assim, isso é, pra mim, o melhor dessa história, sabe? Eu acho que esse livro, mais do que os outros até, ela conseguiu desenvolver essa mentalidade, sabe, dos personagens. Então, é muito legal você acompanhar as várias nuances de pensamento de cada um, as características de cada um. E, como sempre, óbvio, né, que você vai ter grandes surpresas ao longo do livro, e, principalmente, da metade pro fim, você vai ficar, né, ó, meu Deus, ou, ó, não acredito que ela, né, como assim essa pessoa faz isso, ou, nossa, não acredito que isso aconteceu. Como todos os outros livros da Aliane, né. Um dos outros livros dela, que também aborda a temática de casamento e, assim, a relação, né, do casal, é o Lembranças de Alice, que agora a Intrinska vai relançar como O que Alice Esqueceu. É, acho que é o que a Alice Esqueceu, que é, mais ou menos, a tradução literal do livro original, né. E, enfim, ela comprou os direitos e agora vai relançar. E, então, esse outro livro também, ele trata bastante da temática do casamento, a relação entre o casal e tal. E, nesse livro, Até Que a Culpa Nos Separe, a gente vai ver também isso, entre os três casais. Então, a Clementine e o Sam, a gente vai ter aquele casal que tá meio em conflito, então, eles estão passando por uma crise e eles não sabem se o melhor é eles se separarem ou se eles têm que, né, tentar mais um pouco. Aí, a gente vai acompanhar também a Erika e o Oliver, que, assim, aos olhos da sociedade, todo mundo, eles são aquele casal chato, certinho, que fazem tudo, né, super regrado. A casa deles, assim, é descrita pela Clementine como super sem graça, porque é tudo minimalista, enfim. Coisa e tal. E temos também a... Deixa eu olhar aqui o nome que eu esqueci. Tiffany e o Vid, que eles são os vizinhos da Erika e do Oliver, né? Eles são o casal que vai convidar esses outros dois casais pra ir pro churrasco, que a gente vai, né, descobrir aí o que que rolou nesse churrasco. E a gente vai acompanhar a vida também da Tiffany e do Vid, sabe? O Vid, ele é um cara bem mais velho, ele já tem duas filhas mais velhas e se separou, e aí depois ele casou com a Tiffany. A Tiffany é bem mais nova, e aí ela só tem uma filhinha junto com o Vid, né? E a gente vai acompanhar a filhinha, coisas sobre a filhinha dela e sobre esse casal aí, o que que tá acontecendo com eles. E, assim, um bônus da história, que também depois você vai descobrir, eu até nem esperava isso, mas eu achei muito interessante, que no final a Liane abordou também, é sobre o vizinho dele, o outro vizinho, né? Temos a Erika e o Oliver, aí Tiffany Vid, e aí ao lado da casa do Tiffany Vid, tem um senhorzinho que chama Harry, que mora. E ele é super antipático e tal, não gosta, ele só se dá bem com o Oliver e com a Erika, que são os taxados como chatos, assim, super regrados, enfim. E ele não se dá muito bem com a Tiffany, com o Vid. E você não consegue entender por que que ele odeia tanto eles, e, assim, vai acontecer várias coisas, o Oliver depois vai meio que se sentir culpado por algumas coisas que acontecem, né, com esse senhorzinho. E eu não esperava isso, mas no fim a Liane também, a gente vai descobrir o porquê dele não, né, não curtir tanto, assim, os vizinhos lá. Tinha um motivo, sabe? E é, assim, mind-blowing também, eu acho. A Liane consegue isso, assim, de um jeito que, gente, só vocês lendo, vocês têm que ler todos dela. Eu já li, esse é o quarto, né, como eu disse que a gente tá lendo, e, assim, os quatro livros são, todos eu amei. Então eu recomendo qualquer um deles, Pequenas Grandes Mentiras, O Segredo do Meu Marido, que tem um título péssimo, mas a história é sensacional, e as lembranças de Alice, que agora tá sendo relançado como o que a Alice esqueceu. E esse último aqui, que foi o que eu li, que é até que a culpa nos separa. Então se vocês quiserem comprar qualquer um desses da Liane, go ahead, façam isso, porque vale muito a pena. Então essa é a dica dessa semana. Um beijão, até a próxima semana. Tchau, tchau.